Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o França, rapaziada, é o seguinte, então eu volto aqui com mais vídeo pra vocês de Endless Bending Voltage. E hoje eu vou fazer uma esqueminha diferenciada da que eu tava pensando, a galera tem pedido também, no caso nos últimos tempos aí, pra mim fazer uma play só com o Naruto, tá ligado? Montar um time só com o Naruto, tá ligado? Montar um time só com o Naruto Tops, e nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês então, eu montando um time com os 4 melhores Naruto aqui do game, no caso o Naruto Burden de Voltage. E falar pra vocês no final do vídeo também qual deles eu acho melhor, no meu caso, tá ligado? Lembra que é a minha opinião, e no caso eu vou falar pra vocês também a minha opinião sobre quais são os 4 melhores personagens do Naruto aqui, no caso as melhores versões desse próprio Naruto aqui. Lembrando que o Endless B tem bastante versões do Naruto, tem, cara, deve ter umas 8 ou 9 versões no total mesmo, tá ligado? Tem até o War Street aqui que é diferenciado, entendeu? Tem o Naruto V1 também, que eu nem sei onde que o rapaz tá, aqui ó. Ó, vê que tem várias versões do Naruto e conforme vai passando ele vai ficando mais forte, né? Tem o Naruto Rikudo, tem o Naruto Senin também, deixa eu ver se você vai achar o Naruto Senin. Aí ó, o Naruto Senin também tá aqui. Então tem várias versões do Naruto e eu vou mostrar pra vocês as 4 melhores versões do Naruto aqui dentro do game, tá? Mas deixa eu começar esse vídeo aqui com a nossa fala pra galera que tá aparecendo aqui embaixo, que é justamente a galera que contribui com o canal, tá? Ajudando aí com o membro no YouTube News e também a galera que ajuda no canal roxo com o sub, tá? Inclusive um abraço pra geral que tá aparecendo aqui, só tenho a agradecer a vocês por tudo. E também um outro recado do rapaz pra galera, né? Galera que for comprar qualquer coisa na Amazon e quiser tá utilizando o link que fica na descrição. Ajuda demais o canal porque, digamos, qualquer coisa que você compra lá, seja um mangá, uma roupa, um console, um game, qualquer coisa mesmo, você vai tá contribuindo o canal, digamos, que é acessando pelo link e comprando por ele porque a gente tem um link de afiliado com a Amazon, beleza? Agora, recado dado, né galera? Eu sei que é um esquema diferenciado, né? Acho que quase eu não fiz esse esquema de fazer, ah, beleza, pegar o personagem ali e usar as 4 melhores versões do personagem, porque quase eu não fiz esse esquema no canal e vai ser um negócio meio que inovador, né? Se for, por essa parte, beleza? E agora é o seguinte, mano. Os 4 melhores Naruto que tem dentro do game aqui, na minha opinião. Então, vamos começar pelo Naruto Kurama, cara. O Naruto Kurama é o seguinte, eu vou explicar aí por cima como é que ele funciona, tá? E a galera que usa, no caso do personagem, sabe que ele é bom pra caramba em questão de ser suporte do time, tá? E ele é um personagem que fica muito interessante dando tatame também, né? No caso, pra defender tua base, você coloca naquela parte final lá, né? E ele consegue usar o grito, toda vez que alguém entra lá, ele usa esse grito aqui, ele fica em frame. No caso, ele não toma dano, ele consegue sobreviver pra tá salvando. Se caso a galera não chegar a morrer também, ele consegue usar a visibilidade e deixar a galera viva aí. Então, é um personagem mais pra suporte, tá? Tem gente que usa ele como main também, tem gente que desossa com ele, usando ele de main. Mas é um personagem que, cara, eu coloco entre os melhores, cara, tranquilo, né? Porque ele é muito forte, galera. É um personagem bem interessante mesmo, até hoje a galera usa ele aí. Desde quando ele, cara, essa carta dele aqui faz muito tempo que tem, entendeu? Faz coisas de âmbitos e até hoje é uma carta muito legal pra tá mantendo. Eu lembrei que tem um kit novo também, que ficou melhor ainda por personagem. E agora, o outro personagem que eu vou estar utilizando nesse time aqui, lembrando que vou ser 4 narutos, né? Mais uma vez. É o Naruto Lite, beleza? Esse Naruto Lite aqui. Eu não tenho o melhor kit dele, mas basicamente tem gente que também consegue usar no ataque mission. É um personagem que não tem velocidade de movimento. Isso de falta pra ele, tá ligado? O Naruto Kurama já tem velocidade, entendeu? Então é um personagem que, pra jogar ataque mission com o main, ele é bem lentão. Porém, se você for com um time ali e o time ajudar você a ganhar velocidade de movimento, aí nessa parte ele não passa puro, porque ele tem muitos debuffs, tá? Essa carta dele aqui basicamente causa todo o debuff do game ali. Lembrando que a cada 3 ali por vez, né? Cada hit que ele causa ali, ele vai estar dando 3 debuffs desses daqui. Aí tem selamento, lentidão, dando contínuo, escuridão, confusão. Se eu não me engano, você não tem paralisia, né? Lembrando que paralisia já tem outra carta dele, né? Só que eu não vou estar utilizando esse kit aqui, porque aquela carta lá, no caso, não é tão boa. Mas esse kit que eu vou manter dele aqui, na minha opinião, é o melhor que eu tenho até o momento. Porém, ele tem uma nova ultimate aí, tá? Que é bem interessante também, porém, eu tenho a ultimate dele na antiga level 6. E tem também a 4-estrela nova, né? Que justamente chegou com o último kit que eu não tenho ainda. Porém, eu vou estar utilizando ele, porque ele com um kit novo, ele é bem legal pra defesa e também pra main. Se tiver um time bom, tá ligado? Um time que ajuda você a ganhar velocidade de movimento ali e não passar puro nessa parte. E tem umas cartas que tem interessante aqui, galera. O personagem é bem legalzinho. Você não pode dar mole pra ele na defesa, senão ele passa o carro, cara. No caso, fora do tatuano, ele é bem chatinho. Outro personagem que eu vou estar utilizando aqui hoje é o Naruto Hokage. Naruto Hokage também, eu não tenho as cartas novas dele. Na verdade, eu tenho as cartas novas dele, porém, esse kit aqui, como eu vou estar usando ele como main, vai ser bem mais interessante pra mim estar utilizando esse kit aqui. Porque é uma personagem bem interessante também, o Naruto Hokage dele. Desde quando eu sou esse kit dele aqui, ele passa o carro no Takimishu por causa das skills dele. Ele tem muito controle. Apesar de não ter muito debuff, porém, ele tem esse caminho de baixa defesa, baixa resistência. Ele tem um dano altíssimo também, ele cura a galera do time inteiro. Dá imunidade pra galera também, invisibilidade. Cara, é uma personagem bem legal, galera. Pode estar se utilizando até hoje aí. Então, é outra versão que eu vou estar utilizando aqui, o Naruto Hokage. E a última versão, que é óbvio, né, galera, é uma mais forte da minha conta aqui, que é o Naruto Vado do Fim, beleza? O Naruto Vado do Fim também, cara, personagem completíssimo. Os outros que eu falei pra vocês ali, eles são completos em questão de recuperar HP e CP pra si mesmo, não tem imunidade, invisibilidade. Detecta, desativa armadilha também, que é um negócio bem interessante pra o Takimishu. Mas o Naruto, cara, em questão de controle, ele é bem interessante também. Então, o dano altíssimo também, se você não tomar cuidado com ele, ele passa o carro em C. Lembrando que é um personagem que tem o Limit Break também. Nesse caso, que eu tenho o Limit Break dele aqui no mais um. Lembrando que os outros também tem o Limit Break. No caso do Naruto Okurama, o Limit Break dele é na 4 estrela, nessa 4 estrela aqui da mãozada. E temos o Naruto Hokage, que chegou no Limit Break juntamente com a segunda parte do 4.5 aniversário, entendeu? Justamente foi essa cartinha aqui, que no mais um ele consegue tirar a imunidade do inimigo, então é bem legal também, beleza? Só que eu não tenho, infelizmente, né, a minha tá normal aqui. Nesse caso, ele só teria um controlinho ali, em questão de baixar a existência do inimigo também, não seria nada de muito interessante, senão eu vou manter esse kit dele aqui mesmo, beleza? E o Naruto Light também já tem um Limit Break, porém eu não tenho ainda, infelizmente, né, por isso que eu vou manter ele desse jeito aqui então. Então é isso aí, rapaziada, esses daqui, na minha opinião, são os melhores 4 Naruto do game, em caso, as 4 melhores versões desse personagem aqui. Agora partiu fazer um ataque com cada um deles, mano, montar o time com eles aí, lembrando que eu vou só alternar entre main e suporte cada um deles aí, até fazer uma partida com cada versão, beleza? Então, partiu, mano. Bora, cumpade! Aí, galera, vamos montar o time de Naruto aqui então. E o bom também é que nenhum deles tá bônus, né? Eu vou começar usando Naruto Kurama de main. E outra coisa também é que eu não tô usando a melhor versão de todos esses Naruto aqui. Por exemplo, Naruto Hokage, esse kit dele é bem interessante, porém seria melhor ainda se tivesse Ultimate Nova. E o Ultimate Nova dele, ele consegue ignorar Revive, isso daí é muito apelão, galera. Mas como eu não tenho Ultimate Nova, eu tenho que utilizar esse aqui por enquanto. E na tomada do fim, tá? Então vamos utilizar esse time aqui, só de Naruto Tóxico, e ver se vai dar bom, né, galera? Na moral, sim. Partiu! Você tá falando sério? Beleza, vamos lá então, rapaziada. Na moralzinha, o ruim dele é que ele não dá imunidade pro time, tá? Isso que cumpriu um pouquinho o lado dele. Mas ele dá imunidade pelo menos, né, cara? Vai ter evasão também aqui, ó. Beleza. Ih, torceu pra dar bom, né? Se ele for arremessado, eu tento só seguir os caras e já era. Beleza, aqui comigo sobrou o Naruto Light. Sobrou ninguém, na verdade, meus caras foram todos arremessados, velho. Alguém quer contra o Boruto, cara. Se eu não me engano, o Boruto tá na parte da esquerda, se eu não me engano. Beleza? Tem problema de ter evasão aqui, ó. O Naruto, o cara já foi de base, né, infelizmente. Beleza, né, mas eu acho que tá fazendo uma gracinha aqui. Lembrando que esse Naruto aqui, ele é bom também, se bem que eu não tô tão ocupado assim também, né? Eu não posso querer muito de personagem nessa parte. Mas é um personagem bem interessante também, galera. Na moral, velho. Deixa eu ver se o Naruto tá aqui. Beleza, tá aqui mesmo, ó. Dá uma possibilidade dele aqui. Vai faltar uma moralzinha preta, né? O Timon só de Naruto, hein? Porque tá engraçado, né, rapaziada? Beleza, deixa eu usar essa carteira, eu não acabo de tomar na orelha de bobeira, velho. Bora, você tem,aru. Vem que eu tive que colocar outra carta. Isso, deu, é, beleza, mano. O Naruto deu seu lamento, né? Agora eu não sei qual do Naruto que deu seu lamento, beleza? É só o filé, cara. É ruim que não dá vontade pra galera também, né? Nessa parte eu posso ir limpando pelo menos a Ara aqui pra frente, pros caras não tomarem na orelha, né? Cara, mesmo assim, muito da hora, né, rapaziada? Um personagem muito legal de usar, velho, esse Naruto tá curando aqui. Ah, tá alguém que é lá pra cima. Acho que o Borutão tá lá pra cima. Ah, aqui, se eu não me engano, tem o Sasg, né? A Kazin aqui fechou o Sasg. Deixa eu dar um gritão aqui, ó. Aumentar a invasão da galera. Mãozada aqui. Cara, bonito, hein, velho. O Naruto foi muito bonito de jogar, rapaziada. Não tem nem jeito, né? Beleza. Aqui quem que tá? Acho que é o Borutão. Ah, ele tá no cantinho, né? Acho que dá pra ver. Beleza. Entra aí, rapaziada. Entra aí. Vou dar uma limpada aqui, ó. Só pra gente entrar do lado da galera, né? Beleza. Eu vou ultar aqui, mas não vai ter que salvar a galera, não, mano. Beleza. É, os caras... Beleza. O Naruto também ultou comigo, né? Eu falo Naruto, Naruto, Naruto. É o Naruto time, cara. Fica até engraçado, né? Beleza, que chique sagado, hein? Tavaquinho. Nossa, bem que ele chamou o inimigo já, velho. O Naruto é louco, velho. O Naruto, por favor, do fim, chamou o opo pra encher o saco aqui agora também. Ele tomou confusão? Boa! Vou aproveitar pra combar nele aqui, ó. Porque esse opo é chato, cara. Aí, ó. Agora ele começa a encher o saco, tá vendo? É, se não o Naruto ficar comigo, talvez não consegui salvar assim ainda, velho. Vai ser bem complicado enfrentar esses dois aqui, né? Beleza, boa. Já pegou? Fica pra aprender um controle dele melhor, né? Beleza, não pode lutar, né, velho? É, só foi eu falar. Beleza. Pior que só eu vou voltar à vida, né? Porque o Naruto... Ah, na verdade, ele dá a rede pro cara dele também, né? Boa! Aí sim, podia levar o Kawakim. Nossa, eu tomei o dano da Ultimate, cara. Vacilei, rapaziada. Não me diga. É, galera. Agora a vez na Ultimate, beleza? E outra coisa também, lembrando que eu não tô usando o melhor kit do personagem pra ataque nicho, entendeu? Nessa parte aí, que nem o Naruto Kurama poderia ter usado a Bijudama, que tem mais controle. Mas é mais pra gente brincar mesmo, tá? No caso, só pra dar opinião também de qual são os melhores personagens aqui na versão de Naruto. Eu tô usando e agora a parte de tentar quebrar a carta de Burutão aqui. Esse Burutão é chato, hein, velho. Como é que ele tá tomando já na orelha? Na maior que ele não volta o tano, né? Senão ele tá lascado, velho. Beleza. É, tomou confusão, tomou tudo aqui, velho. Beleza. Cara, esse Naruto Lite aqui, o único ruim é a velocidade, né, galera? Não tem velocidade de movimento, aí acaba passando bastante a fundo essa parte. Mas em questão de debuff também é o que não falta pra ele, né, velho. Eu falei pra vocês, se tiver um time bom pra utilizar ele aí com velocidade, cara, aí fica top demais, hein? Relógio, tem que ter outro kit também, né? Completo, que eu tô bem melhor. Ah, tá bem de boa esse aqui, hein? Esse cara tá fazendo a boa agora, hein? Agora eu gostei de ver, mano. Vou aporrar o chão aqui. Quanto mais debuff tiver aqui, melhor. Beleza. E aí, os quadradinhos tão juntos, não brinca não, velho. Olha lá pra você ver. Os quadradinhos tão juntos, não brinca ser isso não, velho. Aqui tem que armadilha lá de abaixar os buffs, velho. É perigoso. Caraca, mano. O cara tá com o botão tudo junto. Tá dando nem chance, velho. Tá bem safe essa basezinha. Caraca, mano. Tá bem safe do safe. Se bem que o cara colocou o botão lá no começo, né, velho. A questão de enfrentar ele, eu tenho que estar de boa já. O que eu tô certo aqui? Aí deu certo, deu certo indo, né? Beleza. Tem nada aqui. Beleza. Toma cuidado aqui pra não tomar nori, né, velho. O cara tá no cantinho, deixa eu forralar já. Pode fazer nascer, já tomando nori, entendeu? Já tomamos debuff. Beleza. Ah, aqui é o Sasuke Shadow. Mas tô bem embaçado, hein. Ó, bem cuidado pra não tomar nori dele aqui. Aí, beleza. Tem um companheiro? Aí. Perfeito, velho. Ih, tomou paralisia, tomou tudo, cara. Tá louco, juntou quatro Naruto no Sasuke também, né, velho. Beleza. Cheguei no Naruto também. Travou na parede ali. Agora o norte de frente... Uh, lascou, mano. Hum, só porque eu não tenho velocidade, hein. Mas já não chega lá, né? Meia hora ainda chega lá, rapaziada. Mesmo que se tivesse o kit novo dele completo, a Limit Break nova, cara, ia passar essa pura de um jeitinho. Se não tiver velocidade de movimento, não vai, cara. Se bem que não é que eu consigo limpar bem a base do inimigo aqui, foi bem de boa. Hum, beleza. Esse tatame aqui tá de boa também. Deixa eu colocar alguém lá. Vamos sacrificar o Naruto aqui, ó. Naruto vai do fim. Já usou Scream, né? Se foi morrer à toa, mano. Deu mole, hein. Nossa, um puxado aqui, rapaz. Beleza. Eu derrotei junto com ele, velho. Ó, FPS caindo. Padrãozeira, né? Um Naruto salvando o outro. Tá bom demais, né? Tá bonitinho o time, né, cara? Com certeza. É, galera. Agora a vez do Naruto Hokage, hein. Naruto Hokage, no caso, é a minha ultimate tá level 15 também. A partir do level 8, deixa a galera do time inteiro invencível com 10 segundos. E deixa o cooldown do skill zerar também, galera. Não precisa ter que apelão. Essa versão do Naruto Hokage é um dos que eu mais gosto, tá? Muito forte mesmo também. Lembrando que ele tem velocidade pra si mesmo também, depende do time. Aí, ó, só posso chegar dando uma girada aqui pra ajudar o inimigo aqui, porque tem um controle muito bom, né, rapaziada? Aí, a imunidade pro Master que tá aqui também. Beleza, agora pode utilizar o controle que ele tem, né? Tá vendo, ó? O cara levantou, se usou skill. E assim por diante. Até ele perder a imunidade, ó. Não precisa erotar pra não ficar muito apelão, né? Já lutando com o bando junto ainda, fi. Ô, tá durando bastante imunidade, hein, cara. Tá louco, mano. Ó, pra você ver. Nossa, o cara. Agora tomou, né? Baixou a defesa. Pode só colar nele aqui, ó. Se bem que tá com ele, tem salange, né? Tá vendo? Mesmo assim, cara. O controle aqui é muito bom, rapaziada. Moral. Aí, ó, tomou. Beleza. Nossa, os outros danos foram de base já, hein? Agora eu vou depender de mim mesmo aqui, véi. Ó, Naruto, pode eu ser, véi. Beleza. Prestems? Beleza. Baixando aí pra nós, mano. Ótimo. Com o bando do Naruto, assim, do cara, véi. E não aguentou, não. Beleza. Cadê o Naruto? Cadê eu, né? Eu tô jogando de Naruto também. Cadê eu? Opa, foi arremessado, mano. Nossa. O Naruto foi arremessado. Nem sei pra quem foi arremessado, cara. Tá aqui, será? Tá mesmo. Ô, tem que eu tenho esse aqui? Vou montar aqui já? Que aí ele fica 10 segundos de vencer junto comigo. Vou dar o zerado também, entendeu? Esse que ele pode ficar esperando toda hora agora, ó. Deixa eu ver aqui, entendeu? Ó que top, mano. Boa. Ó, você que top, afogado. Ah, ele lutou agora? Beleza. Ele matou o Naruto, véi. Vai sobrar só eu mesmo. Matou o Naruto, lá, esse vagabundo, cara. É porque também eu vacilei, né? Eu, digamos, parei de controlar o nível. Opa! Ó o Chakra indo embora, véi. Vou ficar bem esperto agora, prazer. Porque o Stachi tá foda na defesa, mano. Vou voltar ele aqui já? Fih, ó. O controle do Naruto tem que top, véi. Beleza, ali tem o inimigo. Acho que acabou, mano. Acho que tem mais inimigo aqui. Depois tem um lá pra frente. Eu não preciso voltar lá pra cima, não. Ó o Danzão aqui, fazendo graça. Danzão não é pedra de tapa, né, véi? Aí tá aqui no cantinho aqui, né? Levantou ele aqui de novo. Ó o controle que tem, rapaziada. Com cuidado zerado, véi. Olha esse aí, mano. Esse na P. Eu posso até lutar aqui, ó. Não vou voltar, não. Não vou pegar um pouquinho esse dano aqui. Se eu não lutar, não vai dar tempo de ganhar a partida. Então deixa eu apelar já, né? Aí, ó. Vou levar o mais rápido possível aqui, pra não ficar enrolando. O cara nasceu? Nossa, demorou... Ah, a Kagui demorou pra nascer, véi. Esse aqui foi um bugzinho chato, cara. Que isso quando acontece, né? Fazer o quê? Agora, até eu controlar ela direitinho, cara. Ela tomei esse lamento também, pra ajudar. Tá vendo? Agora, é um personagem chato de enfrentar, rapaziada. Na moral, mano. Vou botar ela aqui, já? Vou te ver já na inteiro, tá vendo? Que maravilha. Fala que Naruto não é top, cara. Pô do céu, véi. Vai no impacto agora. Eu tô com o review ainda, né? Belezinho. Acho que dá pra levar essa partida, eu acho, né? Porque tem uma mochica ali, cara. E digamos que é bem complicado enfrentar esse vagabundo, né? Eu sei aqui. Beleza. Vão lá. Na verdade, tem vários personagens chatos aqui nessa base, cara. Tá bem longe pra voltar? Não vai dar certo. Beleza. Perfeito, véi. Fala a verdade, rapaziada. Lógico, o Shumita é level 15 também, né, cara? Mas, ó. Muito bom, véi. Muito bom mesmo. É um personagem que vale a pena investir nessa parte também, né, véi? É, galera. Olha quem foi por último, cara. Naruto vale do fim. Esse aqui é top também. É outro personagem meu que tá ultimamente level 15 também, então, pode demais, viu? Beleza. Se o pessoal já for remessando lá pra frente, eu vou tentar chegar lá pra salvar um ou outro, véi. Mas vai ser complicado, né? Os caras, eu nem mexi nisso, tá ligado? Pra fazer essa, é, digamos que, é... Esse vídeo aqui eu nem mexi nos caras. Do jeito que ele tava ali, eu não coloquei resistência, tá ligado? Eu não coloquei nada, véi. Então, deixa eu soltar ele aqui. O cara já ganha um review de 10 segundos também. A partir da level 8, ele fica invencido 10 segundos, né, depois que ele luta. Ultimamente tá level 15 nesse caso aí. Olha lá, se ele luta aí, não mateu, tá ligado? Tem que vencer. Isso mesmo que não é automático de base, né? Eu não sei se eu fico piquei o cara ali, mano. E esse outro aqui é bem chatinho de defesa, hein? Tá com o review já ativo. Bem chatinho, cara. Tá esperando tomar no olho do poder, cara. Vai ter vazão alto também, tá vendo? Tá difícil de enfrentar, cara. Toda hora ele fica ativando essa porcaria, ó. Tem um controle bom no Limit Break também. Catam. É, se eu conseguir derrubar ele aqui, véi. Tá vendo? Tá com a vazão muito alta. Olha lá, eu não tomo, ó. Nem pagando rápido. Aí, agora tomou, né? Beleza. Olha o dano, ó. Se for um bolso é artigo, né, do Tom? Olha o dano que dá. Não tem nem jeito, né? Beleza. Aqui tem um saldo também. Vamos controlar certinho aqui pra não ter perigo? É, já era. Cadê os meus companheiros? Voltar aqui já? Aqui é a Kaguê? Indra, né? Beleza. Vou voltar lá pra me buscar os parceiros, que eu nem sei o que estão, véi. Ah, eles não estão ali em cima, mas eles estão lá pra baixo, né? Vamos buscar eles lá, porque eu quero que eles não cheguem comigo no final, né? Mas não vai valer isso aqui, não. Cara, mas esse Naruto aqui, galera, porque você pega a mãe de como é que eu jogo com eles certinho, questão de controle também, véi. E o Naruto cara, questão de controle, meu Deus do céu, véi. Agora, a manipulação do Naruto Kurama e do Naruto Lite é mais complicado, entendeu? Você tem que jogar mais com eles pra aprender. Inclusive, eu não jogo tanto com os personagens, não tem tanta mãe aí nessa parte. Mas eles são muito bons também, viu? E agora o Naruto tá comigo aqui, né, véi? Perfeito. Vou chegar aqui na... Ó, observei essa Kurama, cara. O que ele faz, mano? Ele vai voltar, será? Ah, tá gelo aí agora, mano. Achei que ele ia consultar já. Beleza, só controlar o cara aqui agora, aproveitar que o Naruto tá colando aqui também, né? Isso, boa, perfeito, véi. Foi controlando o Naruto e perdeu um esqueminha, véi. Calma. Ah, ele usou também, é perigoso de lutar, hein? Ó, tá chatão, mano. Vou voltar nela aqui pra não perder muito tempo, né? Ah, eu fico no jeito. Ele tá aqui mesmo? Aqui na frente ninguém que tá aqui, véi. Eles dão o Shimura? Ah, não. Então, mas daí? Aí, ó. Vou ir voltar, mano. Ah, não, eu tô? Ué? Agora eu tô, ó. Perigoso de morrer pra ele, véi. Isso, ninguém morreu, beleza? Perfeito, véi. Caraca, mano. É, na hora que eu conseguir o tanelo, ele voa. É isso, boa. Só pra não perder tempo, né? Porque o Thanos, ele tem o revif também, né, galera? Se eu ficar perdendo tempo aqui, é perigoso de perder pra ele, tá? Só de tempo, no caso, né? Beleza. Lembrando que esse Naruto aqui, cara, entra os Naruto, ele é o melhor pra entrar no tatame, tá? Porque ele tem um efeito muito da hora, que depois que você luta, dá um dano muito alto também na última explosão. E vou mostrar pra vocês aqui agora. Vou dar um dash meta aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar agora. Olha, eu vou lutar aqui e vou entrar. Vamos ver. Beleza? Olha lá. Comecei a pegar. Olha, pegou, tá vendo? Cara, se você luta lá pra dentro do tatame... Ah, acho que eu vou perder essa partida aqui, hein, véi? Momoshica é a minha única chance de eu acertar o ultimate nele. Então, já era. Minha única chance, véi. É, mooshica, que tá embaçando a defesa. Deixa eu soltar aqui. Torcei pra pegar, se não já era, pôdeado. Ó, vamos ver. Pegou. Cara, mas olha pra você ver, véi. É outro personagem também que vai lá, pena, rapaz, investir no ultimate nele, que olha pra você ver o strike que ele faz, cara. Cara, tipo assim, o dano dele é na hora que ele faz, no caso, a ultimate, entendeu? Que aparece a Kurama lá. Depois, na hora que ele taca, dá outro dano. Depois que explode, dá mais um dano. Depois tem uma explosão final ali que arrebenta com tudo, cara. Cara, top demais, rapaziada. Na moral, mano. É verdade. Então, galera, basicamente, esse vídeo pra vocês aí. Tá mostrando, na minha opinião, os quatro melhores narutos do game aqui. E agora, rapaziada, qual que eu acho melhor, então, na minha opinião, cara? Pra ataque em mission como bem, é o Naruto Vale do Fim. Não tem como, tá ligado? Eu gosto dele demais. Talvez se eu tivesse ultimate do Naruto Fokaku, poderia até eu mudar de ideia, tá ligado? Nessa parte dele, digamos, que dá ultimate que ignora revive. Imagina a level 15, essa ultimate, tanto que vai ser repelão, tá ligado? Os caras vão usar ultimate que tem revive, você vai anular esse efeito na hora. Lembrando que ela é muito da hora também, todo momento aqui, quando me preocupar, também nem se fala, né? No caso, o Naruto aqui tirando missividade fica mais forte ainda. O meu nem tá tirando missividade ainda, tá muito apelão. Pra suporte, eu colocaria o Naruto Kurama e também o Naruto Hokage, tá ligado? Se o Naruto Hokage tiver com um kit novo lá, ele é muito bom pro suporte também, beleza? Ah, pra defesa, fora do tatame, eu colocaria o Naruto Vale do Fim também, que ele é muito interessante. O Naruto Lite, e pra tatame, Naruto Hokage e também o Naruto Hokage, tá ligado? Porque ele é mais ou menos assim nessa parte, tá? Então, cara, os Naruto são top demais. Se caso vocês curtiu essa ideia desse vídeo aqui, deixe pra lá nos comentários se vocês quer o vídeo do Sassi também, beleza? Então, tamo junto com a rapaziada e é nóis. Valeu.